Oi! E aí eu pedi no seu vídeo de mais vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Salon e Lodge, alguma coisa assim, pra criar mais uma pessoa. E adivinhem quem vai ser dessa vez pela minha roupa? Alguém já sabe? Alguém já sabe? Sim, eu vou criar a Crismine Girl, como muitos me pediram. E, gente, eu tive que comprar essa roupinha. Eu gastei meus últimos robux que eu tinha com essa roupa da Cris aqui pra estar fazendo ela. Então, só por isso, já merece seu like fantástico. E tem várias inscritas aqui que eu vou mandar um salve no final do vídeo. Então, vamos lá, gente. Não tem muita coisa assim que tenha pra gente fazer, porque, afinal, a roupa a gente já tem, né? Então, eu vou me inspirar pela foto que vai estar aparecendo aí, que é da skin dela no Minecraft, já que eu nunca vi ela na vida real, né? Então, pelo que eu vi, ela tem o cabelo preto e comprido e com franja. Então, vamos aqui. Um cabelo comprido e com franja. Não franja, né? Aquelas franjas de ladinho. Vamos ver qual cabelo vai estar mais parecido. E ela tem um lacinho atrás, mas esse a gente pode procurar depois. Não, esse aqui tá... não sei. Não, gente, eu não gostei muito desse aqui, não. Vamos ver mais o que tem. Mas esse aqui é uma das boas opções. Ah, não. Peraí, esse aqui... Não, esse aqui... Pera, esse aqui... Eu gostei desse, gente. Eu achei que ficou bem legal. O que vocês acharam? Vamos ver aqui. Vamos pintar de preto, né? Aqui. Preto. Deixa eu deixar mais preto. Aqui. Pronto. Tá preto já o cabelo. Nossa, tá um preto bem preto. E vamos lá pra outra sessão, porque a gente tem que ver se tem o lacinho, né? Pra gente colocar aqui atrás do cabelo. Deixa eu ver. Onde é que será que vai ter alguma coisa? Em red bronze? O que será isso? Deixa eu ver se tem algum laço. Não, acho que aqui não vai... Olha, tem... Ai, não acredito que eu fiz isso. Olha, gente, eu gostei. Tudo bom? Por que que eu tô com isso aqui na cabeça? Calma, calma, que eu não gostei. O que que tá acontecendo? Por que que pintou meu cabelo? Por que que pintou meu cabelo? Não é pra ter pintado meu cabelo. Não gostei. Vou ter que voltar aqui. Tudo bom contigo. Vamos que pintar, porque ele se despintou. Acho que esse negocinho ficou ali no canto, daí eu pintei sem querer. Aqui, ó. Não vamos encostar. Porque esse negocinho suma daqui. Não tem como tirar. É, vamos ter que esperar e sumir. Enquanto ele some, gente, vamos lá ver. As mãos aqui e tudo mais. Roupinha a gente já tem. E, gente, eu acho que vai ficar bem parecida. Porque eu tô com a roupa. Vamos lá. Tirar as que. Botar essas mãos. Uh, tô chique, gente, tô chique. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que eu possa colocar. Hum, acho que não, gente. Assumiu ali o negocinho. Vamos lá ver o laço. Eu não sei se eu boto tiara ou se eu boto o laço. Eu gostei daquela tiara que eu tinha achado. Porque ficou muito legal. Mas vamos ver aqui. Em máscara, em crono. Será que não tem? Vamos ver aqui. Acho que não. Porque é coroas, né? No caso. Ah, gente. Eu vou colocar aquela tiara que eu achei super fofa. E que eu gostei bastante. Então, cadê? Aqui, ó. Passamos. Essa branquinha. Vamos ver se fica legal. Nossa, gente. Ficou muito legal. Eu gostei. Vamos... O que mais que a gente... Ah, faltou os... O rosto. Vamos colocar aquele rosto bonito. Aquele rosto lindo. Que maravilhoso. Que todos amam. Amam. Tudo bom. Gente, eu tô... Eu gostei bastante. Eu acho que tá bem parecida. Bem, bem parecida com a skin dela. Eu tô misturando um pouco de Minecraft com Roblox, né? Mas... Vamos entrar aqui. Deixa eu abrir pras inscritas. Vem, gente. Cadê todo mundo? Acho que o povo se perdeu. E a Lily caiu. Vem, Lily. Levanta. E a parede bugou. Estamos presos. Ui, credo. Calma. Agora eu tô presa pra fora. Eu quero entrar pra dentro. Eu quero entrar pra dentro. Aí. Aí, conseguimos. Vamos tirar aqui o rosto. E colocar outro rosto. Isso é estranho de falar, mas... Né? Vamos ver esse aqui. Não tá da cor da pele. Eu quero esse aqui. Nossa, a porta tá se abrindo sozinha agora. Gente, olha esse aqui. Como é que ficou. Nossa, gente. Tá muito bonito. Eu achei que tá muito bonito. Sério. Ih, gente. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Vem, inscritos. U-ru-ru-tu-tu-tu-tu-ru-tu-tu. Calma lá que tem alguém que tá lá ainda. Não quero deixar ninguém preso. Pronto, gente. Conseguimos sair aqui depois dos problemas técnicos. Vamos colocar um brinco nela. Será que dá? Ou será que eles resolveram o bug? Ah, não. Dá sim. Não, não dá não. Ah, esse aqui não tá mais fungando. Ou será que tá? Esse aqui ainda tá. Calma. Aí, gente. Conseguimos. Conseguimos. Eu acho que seria pra VIP, né? Mas. Ó, coloquei esses brincos aqui. Bem aleatório mesmo. Mas, gente. Vamos lá para a nossa sessão de fotos. Ai, gente. Vamos lá. Dos buga. Eu não tô conseguindo entrar. Gente, eu sou VIP. Deixa eu entrar nos aposentos. Eu não tô conseguindo entrar. Aí, consegui. Consegui. Vamos colocar aqui. Ligar as luzes. Acho que ninguém entrou aqui hoje. E, gente. Olha aqui como é que ficou. Deixa eu vir aqui. Eu vou em outra cor hoje. Vamos na roxa. Não, vamos na amarela pra fazer. Porque a Cris gosta de amarelo. Então, vamos no amarelo. Aqui. E, gente. O que vocês acharam aqui da Cris que eu fiz? Eu gostei bastante. Vou tirar um print aqui até. Tirem prints. Tirem fotos. Eu gostei bastante. Comentem aí. E deixem seu like. Comentem quem é a próxima pessoa que vocês querem ver aqui eu fazendo. E é isso. Um beijo. Ah, calma. O salve, né? Eu já ia esquecendo. Um salve pra... Deixa eu ver aqui. Um salve pra todos aqui. A Larissa e a Manu é a Júlia. Tudo bom? Ó, Júlia. Somos a Júlia e a Cris. Uhul. E foi. E foi. E... E...